Música Superior Tribunal de Justiça decide que prazo de prescrição de cobrança contra ex-sócios é contado a partir da data de alteração do contrato na junta comercial. O entendimento foi da terceira turma do STJ que reconheceu a validade de cobrança de uma empresa contra duas ex-sócias. De acordo com o processo, as duas cederam suas cotas a dois novos sócios em 2009. Em 2011, a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal ajuizou um processo de cobrança de débitos, pago pelo grupo de sócios proprietário da empresa, que entrou na justiça pedindo ressarcimento dos valores. O pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça do DF, mas as ex-sócias recorreram. Aqui no STJ, as duas alegaram que o prazo legal de dois anos para direito de cobrança já estaria ultrapassado. Além disso, defenderam que as atuais sócias integrantes do grupo empresarial quitaram os débitos de forma espontânea e não comunicaram às antigas proprietárias. Por isso, não haveria obrigação de restituição de valores. O relator do Recurso Especial, ministro Vilas Boas Cueva, lembrou os artigos 1003 e 1057 do Código Civil, onde fica determinado os efeitos da sessão de cotas apenas após a averbação da alteração contratual na junta comercial. O ministro ressaltou ainda que a ação não foi movida pelas novas sócias, mas pela empresa que efetuou o pagamento dos débitos. Os ministros da turma concluíram ainda que a cobrança é válida em virtude dos débitos fiscais serem anteriores à sessão das cotas. Legenda Adriana Zanotto